Bom dia, minha gente. Já acordei tem um tempo, aliás, um tempão, porque eu acordei de madrugada e não conseguia dormir de jeito nenhum. Mas já tava fazendo reunião de trabalho e umas coisas. Já recebi o vídeo da Sofia do segundo dia. Ai, tá muito fofo! A gente vai dar uma editadinha pra diminuir, né? E aí eu subo pra vocês daqui a pouco. Mas tá muito lindo o segundo dia dela. Ela recebendo o presentinho. Ela subiu de bolsinha com a filha dela no colo. Levou a filha dela pra abrir o presente. Uma graça. Enfim. Vou sair agora pra tomar um café da manhã. Tô tomando um suquinho de abacaxi saudável. E já já mostro pra vocês que eu vou pra rua pra comprar roupa de academia. Que eu quero malhar todos os dias aqui. E vou tomar um café da manhã saudável na rua. Vou mostrar pra vocês como comer saudável na rua. Beijo. Boa tarde pra vocês, né? Que é bom dia pra mim. Deus o livre! Eu tô super conectada, né? Não, e a gente tá numa variedade de coisa aqui. Eu fazendo a blogueira do lado de cá e ela ali, ó. Gente, eu tô me sentindo uma TI. Pra que tanta tela? Eu não reparei que você tava com tanta tela aberta. Poxa, eu tenho que trabalhar com duas cabeças aqui ao mesmo tempo, amiga. Amiga, tem quatro. No caso, tá com celular, com iPad, com... Você não fica tontinha? Gente, eu não dou conta dessa vista, não. Pelo amor de Deus! Eu tô indo tomar o café da manhã como? Fia. Com essa luz sensacional. Menina, aqui tem que estar frio. Eu jurava que eu ia tomar o sol e ia voltar pra uma coisa californiana. Não. Tinha que pegar uma roupa emprestada da minha amiga. Acabou que eu tô indo comprar uma roupinha. Inclusive de frio. Porque tá frio, mas o sol está aqui. É latente. Uma das coisas que eu amo da Califórnia é isso, ó. Eu posso andar fazendo negócio aqui, ó. Com o celular. Que ele vai continuar na minha mão. Não é perigoso, ó. Deixa eu contar um pouco pra vocês de como era a minha vida por aqui. Aqui é o lugar onde todo final de tarde, depois do trabalho, eu vinha passear. Ali embaixo, eu andava de patins. Olha que lindinho que são as ruazinhas aqui, de todas as casas. Olha ali pra cima, tá vendo? É muito gostoso. Todas as casas são muito gostosas. E elas são, tipo assim, todas na beira do mar. No final do dia, no final do trabalho, sabe? Eu acordava três e meia da manhã. Porque o horário do Brasil é diferente. Aqui a gente tá ou quatro horas a mais ou seis horas a mais. Depende se é verão ou se é inverno. Agora é verão, são quatro horas a mais. Então eu vim aqui, andava de patins todo dia. Mas no inverno... Desculpa. São quatro horas a menos. No Brasil, são quatro horas a mais. Mas no inverno, são seis horas a menos. Então quando eu acordava... O pessoal do Brasil já tinha acordado. Tudo já tinha acontecido. A vida tava pegando fogo. Como eu comecei as minhas empresas aqui... Seca a você, eu comecei aqui. Então eu tinha muito atendimento pra fazer. Acordava quatro e meia da manhã. Três e meia da manhã. Malhava. Ia pra academia. Voltava quatro e meia da manhã, já voltava. Tomava café da manhã e começava os atendimentos. E aí então, final de dia... Que aqui anoitece tipo nove horas da noite. Final de dia eu vinha ver o pôr do sol. Que era entre nove e nove e meia da noite e o pôr do sol. Enfim. Eu amava meu estilo de vida. Simples, sabe? Menos é mais. Eu sinto muita falta da simplicidade da minha vida. Vou tomar café da manhã agora. Já eu sento, bato um papo com vocês. E mostro o que eu vou comer na rua. Vou ter que me achar aqui, hein? Já não me lembro mais onde ficam as coisas. Até mesmo que eu comi em casa. Mas na rua tem pra comer. Em algum lugar. Bora lá. Sem ter nenhum lugar normal. Chama Lepin. É uma padaria francesa. Aparentemente, tudo aqui é trash. Não tem saudável. Mas eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Salada de fruta tem em qualquer lugar. Aqui eu vi, por exemplo, um sanduíche de avocado que eu amo de abacate com tomate. Que com certeza, absoluta, eles têm sem glúten. Apesar de não existir isso no cardápio, essa opção no cardápio, eles têm se você pedir. E apesar de não existir salada de fruta no cardápio, eles têm umas frutas aqui com iogurte. No caso, mas não é só frutas. E aí é uma dica que eu te dou. Todos os lugares, sem exceção, principalmente nos Estados Unidos, têm pão sem glúten. Por que não tem no cardápio escrito gluten free? Porque existe uma regra nos Estados Unidos que eles são muito metódicos. As pessoas que têm alergia a glúten, é alergia severa. E o processo daqui funciona muito bem. Então, pra eles escreverem gluten free, significa que a massa, ela não pode ter tido contato com nada de glúten. Por exemplo, ela não pode ter ficado do lado de um pão de... Tem pão sem glúten, apesar de não estar no cardápio. Então, quando você pede, ah, mas você pode fazer pão sem... Esse sanduíche, por exemplo, com pão sem glúten. Ela vai falar, sim, eu posso, mas ele tem contaminação. Tipo, a gente usa glúten. Porque esse glúten contamina o sem glúten. Mas isso não tem a ver com você querer ser saudável. Essa contaminação não vai te afetar em absolutamente nada. Só se você for alérgico. Então, todos os lugares dos Estados Unidos, sem exceção... E os sanduíches de avocado deles são maravilhosos. Por exemplo, eu não como pão no meu dia a dia. Nem sem glúten. O pão não faz parte do meu dia a dia. Eu só como... Ai! Eu só como fruta e omelete. Salada e, em geral, não como pão. Mas eu aproveito, quando eu tô nos Estados Unidos, pra comer o avocado com pão sem glúten deles. Que o paquete de avocado deles é sensacional e tem pão sem glúten. Então, eu farei isso. E a salada de fruta eu não tenho, mas eu vou pedir e eles vão fazer a certeza pessoal. Vocês vão ver. Bom, lado negativo. Suco. Eles não têm suco 100% natural. Então, todos os sucos já vêm adoçados. E eles são artificiais. Então, você toma o chá gelado sem açúcar. Pede sem açúcar. E é refil. Inclusive, eles ficam mandando, você paga um preço só. Normalmente, o chá. E eles tem que... Eles ficam, né? Mandando refil. Ou água. Ou café. O café de vanila deles é maravilhoso. Só tem aqui. Mas cuidado. Que, às vezes, o café de vanila tem açúcar. Na vanila tem açúcar. Não são todos os lugares. Confere. Se não tem. Chegou o meu sanduíche de avocado. O avocado daqui é muito diferente do do Brasil, tá? É um outro gosto. E uma saladinha de fruta. Hum! Manda ver. Gente, que guerreira. Que bonitinho. Eu admiro muito. Ela tá com um filho. Ela tava dentro do carrinho. Que ele tá... É... De andar de bicicleta. E ela tá gestante de outro bebê. Eu admiro demais essas mulheres. Eu vou entrar no Uber. Eu admiro demais essas mulheres. Mãe guerreira. Cara, a mulher tá com o barrigão. De um filho. A barriga já tá pontuda, assim. Já deve estar com 18 meses. Um bebê dentro do carrinho. O outro que tava dentro do carrinho. Que passou a andar de bicicleta. Ah, comecei nada. Um negocinho pra Sofia. Outro negocinho pra Sofia. Comprei a loja inteira pra Sofia. E nada para mim. A hora que eu chegar em casa eu mostro pra vocês. Roupa de criança. Que criança gosta. Não que mãe gosta. Que mãe é assim. Igual eu. Ó, vou te contar, viu. Só Deus. Só Deus da vida. Deu até vontade de comer doce. Falando em comer doce. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Olha isso aqui, gente. Lembra que eu falei pra vocês que eu vinha dar uma passadinha no shopping. Comprar uma roupa de frio. Porque eu não imaginei que tivesse frio aqui. Tá frio para um caramba. E aí... Vim no chão. Comprar roupa de frio. Comecei a olhar. Amarradona, sozinha. Tem uma ajuda. Dos filhos. E passeando. Lindo. Tira o chapéu. De coisa de unicórnio. Coisa brilhante. Que mãe até chega a formar, mas a criança ama. Cara, eu só comprei isso. Agora eu tenho que voltar pra casa. Porque minha mão tá tão pesada de sacola. E eu não comprei uma blusinha pra mim. Que mãe se identifica. Ainda bem que eu ando com os meus doces dentro da bolsa. Só que esse doce pode. Porque além dele ser sem açúcar. Ah, é a Gummy Hair da New Hair Caps. Que deixa o meu cabelo assim, ó. Mara. Cheio. Lotado. Minha pele mara. Minha unha mara. Cara, a Gummy. A New Hair Caps. Peraí, deixa eu abrir primeiro. A New Hair Caps criou a de limão. Que é delícia. E tem vários sabores. Ó. Tá vendo? Cara, essa goma. Hum, essa gominha. Essa Gummy é maravilhosa. Vocês não estão entendendo. É um doce. Passou. Hum, meu cabelo fica maravilhoso. Eles estão com uma promoção sensacional. Se você levar três, você ainda ganha um kit de cabelo pra ficar liso. E o valor tá surreal. Vou colocar aqui pra você ver. Não deixe de comprar. Eu tenho certeza que você vai amar. Compre todos os sabores. Cuidado pra não comer muito. Que eu vou confessar uma coisa. Tem dia que eu como três, quatro. Sou louca de trabalhar. Gente, pelo amor de Deus. Vamos combinar que não tem como com esse vestido em nenhum lugar. O que que é isso, minha gente? Dá não. Me apaixonei pelo Arthur. Eu fui fazer o trabalho com a Anitta. Fui fazer a transição de carreira dela. O primeiro clipe internacional que ela fez a paradinha. Aí a gente fez o trabalho de emagrecê-la. E aí eu acabei conhecendo o Arthur. E me apaixonei. Ele tava na época começando a iniciar a novela. Então não podia mudar. Como eu trabalho online, tanto faz, aonde eu moro. Aí eu liguei pro meu irmão, bem louco. Eu falei, Bruno, coloca as minhas coisas todas na mudança, num navio, por favor. E manda, porque eu acho um rapaz bonito. E eu vou casar. E aí ele falou, você tá louca? Eu falei, com certeza. Com certeza. E aí, enfim, mudei. Dá que ter esse lugar maravilhoso. E aí, com certeza, eu voltarei. Porque a liberdade que eu tenho aqui. O jeito simples de viver. Isso é uma coisa... Eu consigo andar normal, no meio da rua, com o celular. Não é perigoso. Meu filho consegue ir com seu pé aqui. Que essa é uma outra história que depois eu conto pra vocês. Agora eu vou almoçar com o meu irmão. Ele tá chegando por aqui. E aí... Eu vou mostrar pra vocês a comidinha. Que com certeza eu vou achar saudável em qualquer lugar que eu for. Eu vou me mexendo e vou mandando pra vocês. Estamos no segundo dia. Vamos ver isso aqui. Vamos lá. Vamos ver. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Você tem que pegar. Tá animada? Vou abrir, hein? E aí, eu tô recebendo bastante perguntas. Sobre como que eu fazia pra morar aqui. Se todas as minhas empresas são no Brasil. Se todos os meus negócios são no Brasil. Cara, essa é a liberdade de trabalhar no online. Lógico que o dólar... Porque você tem uma independência financeira. E você pode fazer o que você quiser. Então, eu super indico a Manu. E eu digo, assim, de perte. Cara, trabalhar online é uma liberdade que não tem igual. Deixa eu lá. Outras coisas. Vou mostrar pra vocês um negócio. Aqui é a parte de frigorífico. Então, ela é congelada. Isso aqui é um congelador. Congelador real. Então, eles guardam, tipo, leite, ovo aqui dentro. Mas é um congelador. Você não tá entendendo o desespero que dá pra entrar aqui. E aí, é muito barato o supermercado. Mas muito barato o real. Então, compensa muito. Então, você vem e aí você compra carne, papel higiênico, ovo. Tipo, a gente que comia... Quantas cartelas a gente comia quando era a nossa turma? Nossa, compravam aquela caixa. Uma caixa que vinha 150 ovos. Tem que comprar pra lá. Então, a gente comprava tudo aqui. E aí, quando vai comprar as coisas de verduras, legumes, é um outro mercado que eu vou mostrar pra você. Aqui é gigante, ó. Os negócios é tipo... Tipo, não tem nada parecido no Brasil, né? Olha. E aí, depois eu vou mostrar pra vocês o outro mercado onde eu comprava as frutas, verduras, legumes. Que é o fralto. Tem as comidinhas que eles ficam dando pra gente provar. Ah, é. E daí eles dão comida o tempo inteiro aqui. Ó. Fralda. A criaturinha. Fralda. O tanto de fralda. Procar pra sempre. Pra sempre. Aí é muito mais barato. Aí ele veio aqui fazer a compra dele. E eu vim fuçar. No fim, que eu peguei um monte de coisa. Tipo, olha o tamanho do sal do Himalaia. Não dá nem 10 dólares. Dá pra sempre. Você come 10 anos de sal do Himalaia. Olha isso, gente. Óleo de coco orgânico. Tem como, gente. Não dá 10 contos e você compra um óleo de coco desse. Pra sempre. Você fica comendo 10 anos de óleo de coco. Ah, eu adoro. Sal trufado. Ó, o Bruno tá fazendo um franguinho temperadaço aqui. Um salzinho de trufa. Ele cozinha. Ele cozinha. Eu como. Eu tô comendo enquanto vocês estão cozinhando aí. Gente, olha que gracinha. Eu jurava que essas conchinhas eram da toalha. Não, ela botou as conchinhas. Conchinha por conchinha. Gente, você arrasou, amiga. Que graça. As luzes, peraí. Eu tenho essa mania de luzinhas assim, ó. Aqui fora. Olha que gracinha. Arrasou. A noite não fecha. Ai, que graça. Good morning. Smile. So smile. Vocês vão me estar falando a louca, né, gente? Agora tá treinando o inglês só porque tá na Califórnia. Now, não é isso. Eu quero dar um presente pra vocês. O So Smile. Você conhece? Não conhece? Meu amor, é babadeiro. Obviamente que eu trouxe comigo pra viagem. Você nem percebeu porque é transparente. Antigamente, a gente usava aqueles aparelhos de dente horrorosos que além de deixar a nossa boca feia, ainda machucava tudo, você tinha vergonha de usar. Agora não. Com o So Smile, você deixa certinho o seu dente. Todo reguladinho. Todo alinhadinho. E ele é transparente. Olha que a caixinha que vem. Sensacional. Com vários packets. Vários, vários. Mais a capinha. Obviamente que eles vieram comigo aqui pra California, minha gente. Meu sorriso não podia deixar de estar comigo. E aí eu quero super te presentear. Presentear mesmo. É um presente que você vai ficar de queixo caído. E presta atenção. Tem 150 lojas espalhadas pelo Brasil. São super acessíveis. Você pode fazer sua consulta online. E ainda, você quer saber sobre o meu presente? Ficou curiosa? Clica aí. Clica aí. Procura saber tudo sobre o So Smile. E vou te falar. Certeza que você não vai se arrepender nunca mais. Você vai largar seu sorriso. Você vai viajar pra onde for com o sorriso colado. Pega a minha dica. Pega a minha dica. Ei! Não! Pensa saudável! Pensa saudável! Saudável!